Primeiro jogo da final da Série C temporada. Pra cobrança do G2, levantamento na segura-trava e o toque de cabeça! GOOOOOOOL do Remo! Ele marca gol a favor também! Decisivo, Gilberto Alemão! Quantas ele tirou durante a temporada? Um golaço lá de fora. Olha o cruzamento, o toque de cabeça. A insistência, Thales vai fazer! GOOOOOOOL do Vila! Empata o Tigrão! Thales, na insistência, no abafa. Time com um desempenho absurdo durante todo o campeonato. A responsabilidade tamanha pra fazer a defesa. William Formiga cruzou por baixo. Olha a chance do GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O da virada! De novo ele, Thales! O segundo dele no jogo, o segundo do Vila. Veja! A bola veio da esquerda. Vamos pra cobrança! Alain Mineiro, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Vila! E de falta! Senhoras e senhores do Brasil, esse humilde narrador... O Vila chega outra vez com o Pablo. Que bola! Tem condição legal! O Hernando, cobertura! GOOOOOOOL do Vila! Parecia gol de treino, tamanho a facilidade. Em profundidade, uma bola espetacular do garoto Pablo. A condição era legal. Pablo deixou pra trás o Thales, pé esquerdo, bateu, diz... GOOOOOOOL do Vila! GOOOOOOOL do artilheiro! E não, outra vez!